Fala pessoal aqui é o Validade, estamos com mais um vídeo, hoje aqui eu vim gravar aumentando a insensão do elefante parte 7 como vocês podem ver, se você estiver gostando desse vídeo já e deixando aquele like no canal, vocês podem ver cortou todo o elefante, tanto esse, tanto aquele dali, isso aqui já foi a primeira cortada desde que eu plantei ele, até tirei umas manilhas e botei aqui, não tinha nada, aí também adubei com o strum, tá bem adubado aí, botei até ali na frente, esses aqui também eu adubei bastante, tá até ainda goando, tão bem molhado, acabei molhando aí com canhão também, com a mangueira também aqui onde tem uns elefante também, tá bem adubadinho, aqui onde tem um meio, plantei esses elefante também, pra aumentar mais a extensão um pouco, aí acabei cortando até os que tem ali embaixo, aí adubei hoje, botei mais ou menos aqui umas duas carroças de strum e ali mais ou menos umas duas também tem aquele outro feijão ali e é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou daquele like também, se inscreva no canal e tchau, falou gente, foi isso, foi mais um vídeo adubando o plantio do elefante, fui!